Miguel recupera para o Leão, lançou Luiz na entrada da área, invadiu, bateu com a canhota, ela foi... Gol do Leão, Luiz, camisa número 11, geral da grande área, pedalou para cima da marcação, ajeitou para o Luiz, ele bate e ela foi... Gol do Leão, de novo ele, Luiz, camisa número 11. Lá vai ele, bom passe para o Vinícius Góes, cruzamento, virou, Carlos, passa a defender. Trabalha para o Luiz, faz o toque pela meia. Lucas para o Luiz, chapéuzinho, depois do ataque do Mirasol eu completo. Olha o Luiz na batida, espalma Carlos, o rebote volta, Biro, Carlos de novo, salva. Fernando Susla, Raul marcando, Mirasol 6. José Bonifácio 1, e quer mais, Luiz Guilherme, para fora. Fazer o toque, estica a perna, corta Guilherme, Luiz Guilherme toma dele, boa Luiz Guilherme, bom passe dentro da área. Boleiro. Luiz, pede de volta o Luiz, faz o cruzamento, lá dentro da área Pedro Romero. Carrega a bola, faz o toque lá na ponta direita, Luiz, levantou na área de primeira. Aposta de bola o Mirasol. Bola lançada aqui na ponta direita, Luiz. Domina o time do Mirasol, esse é o Luiz, encarou a marcação do Matias, fez o toque atrás para o Petrole. Música 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 Amém. Amém. Amém.